A experiência foi riquíssima. A experiência foi riquíssima, tanto para os pais quanto para as crianças, porque aqui eles aprendem a saber ganhar, saber perder, trabalhar em equipe, com as frustrações. E é isso, as crianças precisam se divertir e se educar, porque ganhar ou perder não importa, mas trabalhar em equipe, educar a criança, a forma emocional deles dá uma fortalecida, isso é ótimo. Então foi válido, espero que o ano que vem nós estejamos aqui novamente. Estamos aqui no terceiro evento do Paris Saint-Germain Academy Cup Brasil, um evento super bom, muito bom para todo mundo participar. Você que nunca participou tem essa experiência, é uma experiência incrível. Já teve Maracanã, Allianz Parque e agora Arena das Dunas. Venha fazer parte da nossa equipe e se separir. Estou muito feliz de fazer parte desse trabalho, desse evento aqui na Arena das Dunas, palco de grandes emoções, de grandes eventos. É uma honra estar aqui fazendo parte, junto com todas as unidades da PSG Academy Brasil. A gente está com um stand de fotos da Rapport, onde eles estão registrando todos os momentos mais emocionantes das partidas. O pessoal está indo lá comprar as fotos, muitos pais emocionados com o evento. Temos também nosso stand com a loja Paris Saint-Germain Academy Oficial, com nossos produtos PSG Academy. Tem muitos produtos bacanas, camisa, todos os pais gostaram bastante. A loja está sensacional. A nossa área de games está incrível. Temos lá seis PlayStations com as TVs. A criançada sai do campo, está indo direto para lá, está sempre lotado, sempre cheio. E lá dentro eles conseguem interagir, criar esse laço de amizade. Nosso evento é um evento multicultural, onde tem unidades de diversos lugares do Brasil. E esse é um momento muito especial para a gente. E com o objetivo do evento, de trazer a experiência do jogador profissional para os atletas, não poderia faltar a zona mista, onde estão alocados os nossos vestiários, mandantes, visitantes, vestiário todo identificado de Paris Saint-Germain. Muito bacana. As crianças ficam muito emocionadas lá, muito ansiosas para entrar no gramado. Nós também estamos com os voluntários das universidades aqui do Rio Grande do Norte, em parceria, onde eles podem viver essa experiência com os atletas também, como foi nas Olimpíadas. Então é um momento muito emocionante, muito bacana. E as crianças estão se amarrando. Sempre que acabam os jogos nos campos aqui, a galera, a molecada, os times saem e vão participar da coletiva de imprensa. É uma experiência incrível, porque os pais podem participar desse momento. E Jota, o que esperar agora as próximas partidas? A gente tem que esperar as vitórias, vou fazer alguma coisa. Muito obrigada, Gabriel! A gente tem que esperar o seu melhor. Se a gente fizer o nosso melhor, a gente vai daqui só o futuro. Vocês já são campeões, nós já estamos muito felizes de vocês chegarem aonde chegarem, mas nós sabemos que vocês querem viver, nós queremos ver vocês mais felizes do que vocês estão hoje. Vocês acreditam no trabalho que se confessou com os quais professores fizeram o ano inteiro, não acredita? Então hoje é o dia de a gente mostrar que ninguém treinou mais do que a gente aqui. Ninguém merece mais esse grupo do que a gente aqui. Quem vai ganhar esse título? Não ouvir? Vamos ganhar? Vamos ganhar? Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Rio de Janeiro! E aí E aí E aí E aí Até a próxima Parixampe 2022!